O que o compositor Edu Lobo, o pianista Brad Meldau, a maestrina Maria Schneider e o saxofonista Wayne Shorter têm em comum? Todos eles são entusiastas do trabalho de Chico Pinheiro. Não é por menos, o Chico Pinheiro é um dos artistas mais talentosos da nova geração de músicos brasileiros. O Chico é um virtuoso da guitarra, mas em nenhum momento esse virtuosismo se transforma em chatice ou excesso de solos. O Chico trabalha para a música. Além disso, o Chico é um compositor extremamente talentoso. O Chico tem três discos lançados, o Meia-Noite e Meio-Dia, Chico Pinheiro e Nova. Esse último foi gravado em parceria com Anthony Wilson, guitarrista Diana Crowe. O Chico também voltou recentemente de uma excursão pela Europa e pelos Estados Unidos. Chico, como é que foi essa excursão? Em Nova York e nos Estados Unidos eu tive a chance de tocar com pessoas que são meus ídolos, como o Brad Meldau, como o Eddie Gomes, o próprio Claudio Roditti, o Mark Turner. E lá na Europa também tive a chance de, além de tocar para muitas plateias maravilhosas, também trocar um pouco com músicos espetaculares como os da Paris Jazz Big Band, que, segundo o Bob Mintzer, era uma das maiores orquestras do mundo. Então foi muito gostoso mesmo. Acho que, resumindo, foi uma grande diversão para a gente. Agora, um produtor uma vez me disse que ele gostava de trabalhar com você porque você trabalhava em prol da canção. Eu sempre, realmente, eu sempre tento tocar, não só no meu trabalho, mas em todos os trabalhos que eu faço, eu tento ver o que a música pede. Tocar bem é você conseguir fazer com que a música, o resultado final, seja o mais bonito e o mais fiel àquela ideia, àquela gênese inicial da música. Quando a gente compõe no piano, no quartinho, cantando, no banheiro, enfim. Se você conseguir manter isso, você vai ter cumprido o seu papel, seja como arranjador, como músico, como produtor ou como intérprete. Eu adoro canção. Eu gosto da palavra na música, me emociona. Eu gosto muito de jazz, eu gosto muito de música instrumental, mas eu não troco um universo pelo outro. Eu tenho necessidade dos dois. Agora, existe sempre esse perigo de você fazer uma carreira internacional e ficar um pouco ausente do Brasil e perder um pouco essa conexão. O Caipira que fala isso, a gente vai para onde eles querem a gente, quer dizer, a gente não vai onde a gente quer. Eu acho que agora eu estou realmente indo para fora, as coisas estão todas apontando para esse caminho, cada vez mais, esse ano, muitos projetos pela frente, mas eu jamais vou deixar de querer ficar no meu país e trabalhar no meu país. A música que a gente faz não é uma música hermética, mas é uma música que tem um timing diferente de outros tipos de música, que não são piores nem melhores. Eu adoro todas. Hoje não é mais o tempo da delicadeza. A força da sutileza perdeu um pouco o sentido no mundo bruto que a gente vive. Então, no fundo, para você apreciar uma coisa extremamente sofisticada, você precisa estar aqui, bem instalado, comendo bem. Entendeu? Enfim, eu acho que tem isso. A Europa e os Estados Unidos, eles têm isso mais que a gente, infelizmente. A gente aqui vive um pouco difícil. Não é uma vida fácil. Enfim, é um país que a gente briga bastante, né? Todo mundo correndo atrás das coisas todas. Você vê o povo brasileiro, é um povo guerreiro mesmo. Eu acho que dê coisas boas para o povo e ele vai gostar daquilo ali. Quantas vezes a gente não ouviu casos de pessoas extremamente simples ouvir um Wagner chorar? Já ouvi casos em que uma pessoa simples ou que nunca ouviu a tua música, nunca teve acesso, foi tocada pela... Já. E quando acontece isso, eu fico emocionado. Uma vez, estava uma moça que trabalha na casa da minha mãe e aí ela começou a ouvir o primeiro disco, uma faixa instrumental. E a moça quase começou a chorar. E aí me perguntou, nossa, mas o que é isso e tal? Aí minha mãe se emocionou, evidentemente. Ela falou, é o Chico. E ela me conhecia, claro. Ela falou, ah, o Chico, mas o Chico, o Chico. Então eu me emocionei muito com isso, né? Aliás, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas. A gente adora quando vem um músico que a gente respeita e fala, poxa, o que você está fazendo é bom, a gente se sente no caminho certo. Mas quando uma pessoa que não sabe nada daquilo se emociona com aquilo, é um outro tipo de sentimento. E vem aquele nó na garganta, né? Uma vez você me contou que quando se apresenta lá fora é comum você se deparar com músicos, como se acontecesse aquela coisa deles falar, vamos ver se esse moleque toca mesmo. O jazzista, ele, por natureza, é competitivo. Imagina só, você no jazz, qual é o grande momento do jazzista? É o solo. E ele tem essa coisa bem vitosística, né? Aquela coisa que eles chamam de show-off, chamam que é quando o cara vai pra frente mesmo, né? Tanto é que se você pega na big band, quando as pessoas solam, elas levantam do lugar onde elas estão lá no fundo, no backstage, vão lá pra frente, né? É a hora delas ali. Então essa coisa do jazzista tem muito disso, assim, do músico reconhecer o outro e falar, não, esse cara é sério, né? Ou não. Um professor meu costumava dizer muito isso, um cara maravilhoso, aliás, dizia assim, vocês têm que estudar tudo em 12 tons, em 240 no BPM. Ele fala, no jive, né? Sem papo furado, o que vocês têm que fazer. E depois ele falou, porque quando vocês vão pra Nova York ou pra qualquer coisa real, as pessoas vão checar. Até hoje, o amigo meu que estudou junto, isso há 10 anos atrás, ele liga pra mim e fala, no jive. Até hoje. Bom, Chico Pinheiro, obrigado pela entrevista. E agora com vocês, Chico Pinheiro. E agora com vocês, Chico Pinheiro, obrigado pela entrevista.